Olá, tudo bem com você? O programa Empreender já está no ar. Hoje vamos entender como que toda essa quarentena, esse momento que nós estamos vivendo, impactou o setor de eventos e como foi feita a gestão para transformar tudo isso em oportunidade. Uma das alternativas foram as lives. Muitas lives estão sendo promovidas, desde a educação, lives com música, lives solidárias, leilões. Isso tem aberto uma nova oportunidade para esses profissionais, como vamos ver no programa de hoje. O setor de eventos foi um dos primeiros a sentir esse forte impacto com a quarentena. E no nosso caso, aqui no estado de São Paulo, sem uma data prevista realmente de fato para retorno dos eventos. Por isso o setor teve que se mobilizar muito rápido para se reestruturar. E Leandro, a questão de casamento, festas, foi logo no início, no final de março, né? É, eu acho que logo no início, nos primeiros 15 dias de março, a gente já teve uma modificação total, né? Que pegou todo mundo de surpresa, né, Leandro? Então, assim, para nós que trabalhamos com o evento, muitos se dizem que a gente foi os primeiros a pararem. Isso para nós ocasionou um choque muito grande, né? Porque a gente estava com uma agenda lotada, todo um planejamento para o ano. E de repente, bum, chegou a pandemia e a gente teve que se reestruturar, nós tivemos que mudar todo o conceito que a gente tinha, né? De uma agenda lotada e de repente a gente não tinha mais eventos. Os casamentos começaram a remarcar, os noivos também ficaram muito preocupados, os eventos institucionais também mudaram muito. E a gente teve que se mobilizar, não teve como, a gente teve que balançar a poeira e ir para cima dessa pandemia. Porque se a gente fica parado em casa chorando ali, com certeza ia ser bem pior, né? Então, assim, nós que trabalhamos com o evento, a gente teve que se reestruturar, nós tivemos que se adaptar ao novo momento. E eu acho que isso foi muito importante também, né? A gente teve um choque com esse trauma dessa pandemia, de mudança, de agendamentos, né? E aí a gente teve que balançar a poeira e ir para cima e mudar o conceito nosso. Talvez a gente saiu daquela zona de conforto, né? E começamos a mudar o conceito, pensar em coisas novas. Nisso veio as lives, nisso veio um novo conceito, nisso veio uma abertura nova de trabalho, né? Que a gente estava acostumado com tal situação e nós tivemos que se reinventar aí. Isso, de certa forma, foi muito interessante até, tá? Foi muito bacana essa transformação. A gente teve que aprender novas coisas, nós tivemos que ter novos conhecimentos e isso está sendo muito bom. Eu acredito que com tudo isso que a gente está passando, nós vamos colher vários bons frutos aí. Eu costumo dizer para o pessoal, nós estamos plantando uma carreta de sementinha que vai vir bons frutos. E eu acredito que a gente já está colhendo bons frutos. Com essa mudança, com esse novo conceito, a gente já está colhendo bons frutos. Estamos fazendo algumas lives bem legais, estou fazendo leilões. E hoje o mundo virou live, vamos dizer assim. Tudo se movimenta em live, live de incorporativa, live de empresa, live no rádio, live na TV. Então todo mundo se adaptou muito rápido nisso aí. Eu acho que quem que conseguiu se modernizar, estudar e sair na frente é um ponto positivo para a empresa. É uma realidade que deve ter durado agora para a frente, que as pessoas entenderam. Por exemplo, um casamento que antes tinha 200, 300 pessoas é algo que vai demorar a acontecer. Porém, pode ser feito de forma online. Então tudo vai ser pensado dessa maneira a partir de agora, né, Nel? É, justamente. Eu acredito que a live veio para ficar. Essa moralidade de live, de colocar tudo para todo mundo ver, ela veio para ficar. Isso é uma novidade, entre aspas, que veio para ficar. Isso é muito importante. Porque eu acredito também que nesse meio de evento, de casamento, vai ser um pouco difícil a retomada. Pelo desemprego, pela atual situação do Brasil. Então, assim, hoje uma pessoa para fazer um evento grande, para 500 pessoas, um casamento de alto nível, eu acho que vai voltar. Mas eu acredito que demore um pouco, tá? Até o pessoal se estruturar, até a economia voltar ao normal, os empregos voltarem ao normal. Eu acredito que vai voltar sim, mas vai demorar um pouco, né? E aquela coisa, quem saiu na frente, eu quero voltar muito mais forte. A minha intenção é voltar muito mais forte, porque eu não parei. Eu transformei toda essa pandemia em um novo negócio. Uma oportunidade. É, de empreender uma questão de você se movimentar. Eu acho que isso que é o empreendedorismo. Então se a pessoa que é um empreendedor, uma pessoa que se movimenta, ela nunca pode parar. Ela sempre tem que buscar alternativas. Para sempre pensar positivo, sempre estar pronto. Então aconteceu toda essa situação e a gente está pronto. Estamos felizes, estamos alegres, tá? Esquecemos, vamos deixar os problemas de lado e vamos enfrentar, não tem outra solução. Não adianta a gente ficar, olha, por que isso, por que aquilo? Negatividade gera negatividade. Então, assim, e positividade gera positividade. Então vamos pensar positivo, vamos para cima, vamos parar de reclamar. Hoje o mercado está aí, tem muitas oportunidades, mas tem que querer fazer. Porque se você ficar em casa, as coisas não vão acontecer. Os dias passam da mesma forma. Os dias passam, as contas não param. Então, assim, se reinvente, busque. Porque o mercado é muito grande. Eu acho que todos os setores, o mercado está aí para muitas oportunidades. Só pensar um pouquinho, querer fazer o diferente, que o mercado está aí para todo mundo. Basta querer e poder. E o legal das parcerias, né? Muitas empresas, muitos ramos não tinham essa questão da parceria, como eventos já tinham. Um casamento, um evento institucional já funciona, porque muitas peças estão interligadas. E agora, nessa nova era que estamos entrando, a parceria vai fazer parte da gestão também. Com certeza, eu acredito que sim. Acho que em todo setor a gente tem que ter parceiros, nós temos que ter uma equipe. Uma equipe de parceiro, uma equipe profissional. E eu acho que todo mundo tem que se unir. Porque todos nós estamos vivendo um momento muito difícil. Tanto para o empresário, quanto para o funcionário, quanto para a sociedade. Então a gente tem que se unir. Todos têm que parar, pensar e falar, gente, é um novo mundo. A gente está vivendo um novo. É um novo para todo mundo. Então as parcerias, a questão de ensinamento, a gente querer saber, compartilhar. Discutir ideias, compartilhar essas ideias, buscar informação, buscar o novo. Então a gente está num momento de mais união ainda. Buscar ser diferente, buscar o novo, trocar conhecimentos. Porque às vezes você sabe uma coisa, o outro sabe outra, o outro tem isso, você tem aquilo. Então assim, esse é um momento novo. Eu costumo dizer assim, vamos esquecer esse 2020, daqui para trás. A gente tem que se reinventar. Acabou. Hoje é um novo. Então quem não se adaptar ao novo, vai ficar fora do mercado. Então é um novo, são novos conceitos, novas ideias. É um novo para todo mundo. Quando voltar, eu acho que vai voltar muito melhor. Porque você vai voltar com conhecimento novo, você vai voltar com novas ideias, com mais força ainda. Porque quem conseguir passar esse 2020, está pronto para tudo. E eu acredito que quando passar isso, eu devo voltar mais forte ainda. Porque eu estou com muita força de vontade, eu não paro, penso 24 horas. E a questão, uma coisa muito importante, financeiramente, afetou muito. O financeiro afetou muito. Mas o que eu vejo no empreendedor, se o empreendedor pensar só no dinheiro, Ah, mas isso não vira nada. Isso não vira nada. Não, eu penso que vai virar. Hoje talvez não vai virar nada. Mas vai virar. Porque a hora que o mercado voltar, eu vou estar pronto para o mercado. Talvez eu não vou ganhar dinheiro agora. Mas no futuro, eu vou ganhar, porque é uma nova tendência e o mercado está aí. Então, quem ficar em casa parado, não vai virar nada. Agora a gente vai conversar com o Vinícius. O Vinícius também trabalha no setor de eventos e precisou se readaptar a essa realidade, né Vinícius? É isso aí. O seu trabalho é com montagem de palco? Como funciona? O nosso trabalho é com evento em geral. A gente trabalha com som, com luz, com bandas, com palco. Todo tipo de estrutura para evento. Na parte de sonorização, iluminação, estrutura. E aí em março vocês viram, assim, de repente tudo parou, né? Vocês fizeram alguns eventos e depois... É, o nosso último evento foi uma virada cultural paulista, ainda solteira. Nós estávamos já preparados para montar um show que ia acontecer aqui na cidade. No Açari até. E fomos pegos de surpresa, né? Tinha algumas inaugurações, gravações de DVD durante a semana. E aí como que foi, Vinícius? No primeiro momento foi aquele choque, né? A gente fica até sem saber o que faz. Na verdade, cara, a gente estava esperando. Porque a gente tinha passado uma semana em São Paulo e lá o negócio já estava meio, né? Mas ninguém achava que ia durar tanto tempo. Falei, ah, vai ser coisa de um mês aí, 40 dias no máximo, né? E nós vamos chegar a seis meses sem trabalhar. E aí vocês precisaram se reinventar. Como que surgiu a ideia? Porque as lives, hoje tem muitos cantores fazendo lives solidárias ou mesmo um momento ali para os fãs, né? Ó, a nossa ideia surgiu por vontade de montar um evento de novo. Então, eu e o Leandro, a gente já estava ficando entediado. Isso assim, com 30 dias de quarentena, né? Ah, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos montar alguma coisa. E aí a gente pensou em fazer algo solidário mesmo. Pensando em três instituições da cidade e tudo. Tivemos muito êxito, vimos que era legal a adrenalina de fazer ao vivo. E aí, sabe, serviu como um estudo para a gente, né? Porque era algo que a gente não conhecia, era novidade para todo mundo. E a gente foi tentando aperfeiçoar cada vez mais. Ó, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. E a gente acabou gostando e precisando disso, né? E aí, realmente, todo mundo está tendo que se inovar, foi o caso de vocês. Agora, passado tudo isso, provavelmente muitas lives, muitas situações vão continuar e vocês já estão conhecedores, né? Sim, é, eu, nós fizemos muitas juntos, mas assim, já foram mais de 20 lives, né? Entre música, entre leilões, materiais educativos, materiais do poder público, como audiências públicas, né? Então, assim, cara, é um universo legal, né? Tem futuro e nós já fizemos até alguns investimentos pensando nisso, né? Maneiras diferentes de captar, de iluminar e a gente vai estudando a cada dia. Não pode parar, né, Vinícius? Não podemos parar e nem desanimar. O bom empreendedor é esse, que vai encontrando solução. Vamos encontrando solução, vamos adaptando, né? Sim. E o legal é que o pessoal tem eventos, festas agora para o segundo semestre, ainda está naquela dúvida? Não cancelar, né, Vinícius? Adiar, esperar um pouco, né? É o que está acontecendo. A gente tinha muito evento que foi cancelado. Nós temos alguns ainda que o pessoal deixou em stand-by, que acha que outubro, novembro, né? Temos alguns congressos grandes que iam acontecer no começo do ano, que, ah, talvez na semana do saco cheio. Mas o pior de tudo, assim, é a indefinição. Se a gente tivesse uma data para falar assim, não, a gente vai sofrer até... Mas até isso não acontecer, nós vamos tentando. Gera ansiedade, então vai tentando levar, né? É, vamos tentando levar, e assim, é na dificuldade, cara, na diversidade, que a gente vai tentando se reinventar, que vai tentando achar uma solução. Não adianta ficar lá lamentando, pô, e agora? O que nós vamos fazer? Não, vamos para cima, vamos ver o que está acontecendo, vamos estudar o que está rolando e vamos tentar. É isso mesmo. E parcerias, eu acho que muitos empresários estão aprendendo isso, né, Vinícius? Se você já trabalhava muito em parceria, quem trabalha com eventos precisa trabalhar em parceria, mas a parceria é o caminho. Não, a parceria é o caminho. Assim, no nosso ramo é complicado porque todo evento é muito específico, então ninguém tem tudo. Então, até empresas de áudio, parceiras, ó, eu não tenho isso, mas fulano tem, o outro amigo tem, o outro parceiro tem, ó, vamos trocar material, meu dá certo para você, o seu dá certo para mim. Isso no nosso ramo já acontece muito, sabe? Agora, com isso, mais ainda, né, a gente tem que se unir mais ainda e tentar elevar o nível das transmissões, das lives, de tudo que a gente tem feito. Quero falar só que nós estamos aí, pronto, para quem quiser fazer uma live, nós estamos à disposição. Temos uma estrutura para qualquer tipo de live, para qualquer tipo de coisa. As pessoas pensam que às vezes é só música que dá certo, mas nós podemos fazer, gerar vários tipos de conteúdo, podemos gerar conteúdo educativo, conteúdo médico, alguma coisa, título de informação, música, teatro, dança, aulas, né? Então, é um universo, sim. E quem tiver na mesma que a gente, precisar do nosso trabalho, nós temos aqui à disposição. Pessoal que está em casa aí, acompanhando, né, a TV e curtindo essa live junina, né, especial, né, Kleber? Solidária, né, pessoal? Solidária, ajudando as pessoas, a gente aí está tendo a oportunidade de estar mostrando o trabalho também. A gente que está há tanto tempo aí parado e é uma satisfação imensa estar aí, então, né, apresentando algo legal para vocês aí da nossa base da cultura popular brasileira, que é esse forrózinho em pé de serra e o momento que a gente vem passando aí, que é o São João, apesar dessas coisas todas que vêm acontecendo aí, que a gente fica triste, mas a gente está de uma certa forma junto com vocês aí, interagindo em vossas casas. É isso aí. Empreender vai para um rápido intervalo, já já a gente volta falando sobre esse novo movimento no mercado de eventos. Até já! O mundo mudou e restabelecer o equilíbrio econômico será um desafio. O comércio e serviços são pilares de Votuporang Região e vão precisar da sua ajuda. Vamos nos unir e fazer a roda da economia girar. Para isso, vamos investir nossos recursos no consumo local. Muito fácil, confortável e seguro. Compra em lojas perto de você. Contrate os serviços da sua cidade. Vamos ajudar na retomada da economia e na geração de empregos. Simples assim. Essa responsabilidade é nossa. Vamos juntos! Estamos de volta com o programa Empreender e hoje estamos falando sobre a questão do setor de eventos durante essa quarentena. Ele foi um dos primeiros setores a sentir de fato o impacto econômico com a paralisação das atividades, dos eventos, casamentos, aniversários. Mas os profissionais encontraram alternativas para vencer tudo isso. Quem também tem encarado de outra maneira e tem visto a demanda aumentar pela procura do serviço, são os provedores de internet. E todas essas novidades, esse novo momento que nós estamos vivendo, onde a conexão de internet é cada vez mais comum, As empresas que trabalham com isso também tiveram que se adaptar e encontraram um cenário novo. A internet, né Paulo, já era algo muito importante, mas acho que as pessoas entenderam ainda mais agora que a internet de fato é a nossa vida, está na nossa mão. Sem dúvida. Com a chegada dessa pandemia, passamos a viver uma live 24 horas por dia. Tanto com as reuniões, home office que usa uma grande escala de banda larga. As crianças, adolescentes que estão sem aula, estão em casa, alguns usando o EAD, outros consumindo conteúdo de mídia na internet. Isso fez um crescimento não tão exponencial quanto nós prevíamos, mas um crescimento bem acima da média para o período do ano. A rotina de vocês em março foi mais correria, até pela adaptação dos clientes também a todo esse universo. Em março, iniciando a quarentena, isolamento social, nós tivemos um aumento grande de procura de vendas para as pessoas que não tinham internet em casa, utilizavam só pelo celular e passaram a ter que trabalhar com home office em casa. Então a nossa procura por novos planos aumentou, assim como o consumo de banda. Então nós temos lá a última quinzena de março, a primeira de abril, um aumento um pouco maior na utilização de internet. E depois voltando a uma questão normal de tráfego, de uso de banda. Mas a aquisição de novos planos também tem um ritmo acelerado, se comparar com os outros períodos do ano passado. Vocês não pararam nenhum dia, né? Porque os provedores de internet também são considerados essenciais. Sim. Adotamos dentro da empresa uma boa parte, hoje podemos dizer, 35% a 40% estão em home office, o pessoal do suporte técnico está em casa. Dividimos os setores, colocando uma quantidade mínima para atender presencialmente, quando necessário. Mas também municiamos nossos clientes com aplicativos, com atendimento online, deixamos o WhatsApp mais poderoso para fazer atendimento, para evitar, infelizmente, esse contato social hoje. Através da internet a gente consegue atender nosso cliente, novas vendas, atender assistência técnica. E quando necessário, o técnico vai até a residência, até as empresas, também com aquela nova postura de máscara, luvas, higiene ao sair do carro, passar álcool, entrar dentro da casa, informar para o cliente para limpar o ambiente que ele esteve. Todas essas recomendações foram passadas. É o nosso novo normal hoje. Novo normal. E quem em casa, por exemplo, quando vai contratar uma internet, o que ela deve pensar hoje em dia? Porque as pessoas passaram a entender que há várias possibilidades e dependendo do que você vai fazer diante disso. Pois é. Hoje o marketing de internet, o marketing de qualquer área, ele é agressivo para tentar possuir a venda. O maior produto da internet, a gente fala internet como produto, a gente divide ele em dois, entre download e upload. Pessoas que vão consumir, fazer muito download de arquivos, trazer o arquivo de fora para dentro da sua casa, é muito importante olhar as taxas de download dos planos que estão sendo adquiridos. Enquanto a partir das pessoas que fazem live no Instagram, para outras mídias, YouTube, faz stream, transmissão de vídeo, a taxa de upload também é muito importante. Então, saber escolher qual o tipo de uso que eu vou ter na minha residência, e a partir daí escolher o plano adequado, com a taxa de upload e download para ser utilizado em casa. Novos tempos, novas realidades que a gente não pode reparar, né Paulo? Certo, estamos aí. Muita gente veio para trabalhar em casa agora e cada vez mais esse consumo de internet consciente. Eu creio que sim, uma política até mesmo da empresa. Hoje, pensar em terminar o home office por conta da pandemia é algo que a gente não se cogita. Talvez o home office se estenda após a pandemia porque é algo que deu certo. Europa, em outros países, isso já funcionava muito fácil, e aqui a gente tinha um pouco de receio, não tinha tanta coragem de assumir essa postura e colocar o home office a funcionar. Hoje não, infelizmente, pelas circunstâncias, tivemos que se colocar de uma forma muito mais bruta, mas ele funciona, está em casa, está funcionando, o cliente está satisfeito com o atendimento, os funcionários estão mais felizes em trabalhar no home office, e talvez é uma mudança que vai permanecer após a pandemia. Por hoje é só, a gente volta a semana que vem com mais um episódio do Programa Empreender. Enquanto isso, a gente está lá nas redes sociais. Tchau, tchau! 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 E aí